Todo dia, quer dizer, todo dia. Segunda a sexta eu tenho feito o Café no Barracão. Café no Barracão é um programa light, assim, tipo, não tem roteiro, não tem nada. Eu chego e faço, mostro as notícias do dia, tipo assim, chegou, aí eu falei, gente, oi, bom dia, quem tá chegando, quem tá chegando. E detalhe, a galera já está se acostumando, já firmou o ponto, o pessoal já chega 7h45 da manhã em ponto, o pessoal já começa a entrar, começa a acessar, bom dia, Lia, bom dia, aí eu dou bom dia pra galera e já vou colocando as notícias do dia. Inclusive, o povo que tá lançando enredo da Intendente Magalhães já sabe, já me manda durante a noite, durante a madrugada, durante o que eu já amanheço o dia com novidade. E vou pegando aqui as machetes do dia, tudo na hora, então você, meu convidado, pra tomar café da manhã comigo, 7h45 da manhã. Claro, se você puder, óbvio, né? Então você pode estar no ônibus, você pode estar no trajeto pro trabalho, não sei, em algum lugar, que você acesse o celular, dá aquela espiadinha, bota seu fone no ouvido, pelo menos o bom dia eu vou te dar. E aí a gente vai tomar café da manhã juntinhos, de segunda a sexta. Sempre no Facebook e no YouTube também. Então, olha, notícias do dia, as últimas notícias do momento, eu dou uma passadinha muito ligeira, assim, pelo grupo especial, pela série Ouro. Eu falo alguma manchete, alguma coisa, mas o nosso foco, você sabe, que o meu xodózinho do meu coração é a Intendente Magalhães. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que as escolas dos grupos de acesso são aquelas que eu tenho o maior carinho, o maior respeito e com o maior, assim, o maior gosto. Eu amanheço o dia já na energia positiva, já mandando axé pra vocês, pra vocês começarem a semana bem. Então, olha, esse aviso, você vem com a gente, 7h45, de segunda a sexta. Eu te espero aqui no canal, tá? Eu sou Lia Morelli, jornalista publicitária, dona do jornal Ritmo Carioca. Tô aqui sempre com você, ligadinha no carnaval dos grupos de acesso no Carnaval do Bovão. Beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho